Fala meu jovem rondonês da rodagem, abrindo mais um vídeo aqui pra vocês, como é que vocês estão só na expectativa? Nós estamos aqui na correria com você, mas não pode parar o movimento, simbora pra mais um vídeo. Vamos colocar o trechinho aí que a Jasmine lavou a cavernosa aqui, porque nós foi lixar e acabou dando problema no nosso lixamento, porque a massa não tá dura ainda, entendeu? E antes que vocês falem, colocou o catalisador? Coloquei um catalisador na massa, é uma poliéster. Mas não secou, meus jovens, não sei se é porque a gente terminou bem tarde ontem, e dormiu a noite no sereno e acordou a cavernosa hoje, nós acordamos junto com a cavernosa e não tava duro pra poder lixar. Então, falei, Jasmine, vamos parar de correria, porque nós vivemos na correria. Ah, meus jovens, e tem alguns meus jovens aí falando assim, ô rondonês, mas que enrolação, que enrolação e não sei o que. Meus jovens, eu tenho um recado pra vocês, certo? Um recado aqui diretamente do rondonês da rodagem pra vocês. Seguinte, a gente tá fazendo o motorhome, certo? E os nossos vídeos tá no vídeo 27 a 28 vídeo. E nós estamos postando vídeo, pulou dois dias só no mês, 25 dias. Então, nós temos um mês construindo o motorhome. E tem algumas pessoas falando assim, ah, mas enrolando, enrolando. Então, meus jovens, essa pessoa que tá falando enrolando, deixa no comentário aí se fez um motorhome desse completo em menos dia do que esses 26 dias aí pra nós. Pra nós falar assim, dar o parabéns pra vocês, entendeu, meus jovens? Só isso que eu falo pra vocês. Então, porque eu fiz um levantamento no YouTube, é, eu acho que o motorhome tá saindo mais rápido que é o nosso, entendeu? Porque nós é correria, é 24 horas. Voltando ao assunto. Inclusive o lixamento que eu ia fazer em três dias, eu ia precisar. Só que não tem como, porque tem que esperar secar, meus jovens. Tem que esperar secar um pouco. Porque senão, tá ruim de lixar, entendeu? Que a massa poliéster não tá seca ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a maçona assim mesmo, vou esperar secar um pouco. Entendeu, meus jovens? Vou esperar secar um pouco e... Vamos deixar esse acabamento dessas latas aí, indo com o forro. A gente vai fazendo o motorhome, o restante de falta aqui. Vamos fazer, vamos se organizando tudo. Vamos cada um dia numa coisa, cada um dia em outra coisa. Então, aí a gente vai fazendo as outras coisas. E essa lata, a gente vai fazendo devagarzinho. Então, acho que uma semana a gente deixa essa lata pronta. Eu queria fazer em três, dois, três dias, só que não tem como não. Porque tem que esperar secar e tem que lixar de novo. E tem que esperar secar de novo e tem que lixar de novo. Então, é muito beozinho. Então, aí, o que a gente vai fazer? Eu vou ir fazendo as coisas aqui dentro. E aí, quando tiver um tempo, eu lixo, a jasmine lixa, até ficar pronto. Aí, depois, a gente só vai pra pintura. Se eu ficar só focado nessa lata, as coisas nem secou ainda, meus jovens. Então, eu vou ter que dar uma segurada. Aí, nós vamos fazer na lata devagarzinho. Inclusive, tem um lugar que a gente lixou e pareceu a lata ainda. Não pode deixar na lata. Eu já comprei um spray amarelo. Pra cobrir esse risco, entendeu? Que daí, depois a gente vai lixar tudo bem de levinho. Não pode, eu não quero que esteja mostrando a lata no nosso lixamento. Porque quando eu receber a pintura, daí nós podemos ficar lixando devagarzinho, que não corre risco da lata enferrujar. Eu já comprei um spray amarelo. Aquele lugar que a lixa meio que pegou na lata, eu dou uma pintada e dou uma lixadinha bem de leve. E assim, nós vamos preparando a nossa lata da cavernosa. Lembrando, essa lata da cavernosa, nós não quer fazer lisinho, 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 lisinho. Que não, eu tô falando no outro vídeo, um vídeo anterior pra você. Senão, vai ficar cavernova. A gente só quer fazer uma coisa bem feita, em questão do ferrugem, uma tinta bem grossa. E é isso, ficar casco de jacaré, alguma coisa assim, nós não tá ligando. Porque tem que ser cavernosa, tem que levar a identidade cavernosa. Inclusive, a customização desse carro vai ser depois que o motorão estiver pronto. A gente vai fazer customização e a customização vai ter um estilo de caverna, entendeu? Um estilo de caverna, a gente vai fazer um estúdio aqui dentro pra poder live, essas coisas. Então, mas aí, depois que terminar tudo, entendeu, meus jovens? Depois que nós terminar tudo, eu tenho que fazer alguma coisa, alguma coisa que ela parece com a identidade de caverna cavernosa. Justamente, por lá de fora também, ela vai ter alguma identidade que a pessoa se identifica com ela como cavernosa. Então, tem muita coisa pra fazer, mas não tem como adiantar as coisas. Tem que ser devagarzinho, devagarzinho. Muitas pessoas estão falando o negócio do nosso banheiro, de colocar o ralo. Meus jovens, o ralo, eu não vou colocar ralo, entendeu, no nosso banheiro. Porque o ralo, meus jovens, o ralo é uma chapoca desse tamanho, vai cortar o suado desse tamanho. Então, vocês fiquem na expectativa que eu não vou falar o que que não vai pôr no nosso banheiro, mas não vai ser ralo, entendeu? Porque o ralo é cabuloso, meus jovens. Tem que ser diferenciado. Vamos tirar, vamos tirar, amor. Não, põe ralo, não. Vamos tirar um paninho. Água no balde. Nós tiramos água no balde. Não, o paninho, nós seca a água que nós tomamos, nós seca o paninho. Então, vocês ficam atentos aí que não vai ter ralo a cavernosa. A cavernosa vai ter um trem muito louco, entendeu? Inclusive, a saída de ar do banheiro, eu tô analisando certinho. Alguns dos meus jovens, até alguns dos meus jovens, falou pra mim fazer a saída de ar, bem aqui, ó. Tá vendo? Pra gabina. Mas aí o ar vai ficar dentro da gabina, entendeu? Daí, quando tiver fechado, chover, não tem como abrir lá. Vai ficar tudo dentro do carro. Então, tem que fazer isso aí pra fora. Não sei se eu faço no teto, não sei se eu faço pra lá. Vamos analisando certinho essa situação aí, que logo, logo as coisas vão acontecer e vai dar certo. Ah, inclusive o nosso banheiro. Nosso banheiro ficou top, meus jovens, tá? Top. A gente já dá com uns três, quatro dias. Acho que uns três, dois dias. Quatro, três. Ainda não caiu. Três dias, nosso banheiro pronto. Gostemos. Ficou muito legal, ficou bom. E mais pra frente, se dá algum beozinho em questão da... Daqui uns cinco, seis anos, dez anos, dá algum beozinho na questão do piso vinílico ali. É só nós trocar o piso vinílico. O banheiro ficou perfeito. Não dá infiltração. Ficou top. Ah, mas e se acaso furar e não sei o quê? Meus jovens, piso vinílico é de pisar em cima. Ele é um borrachão muito resistente. Então, ele é uma borracha muito resistente. Então, não dá problema, né? Gostou bastante, nosso banheiro ficou bem filé. Ele não ficou apresentável nas câmeras, igual justamente que a gente tava fazendo, no envelopamento do nosso compensado, que a gente colocou um compensado aqui com a cola eólica. Ele é verde. E esse verde frisado não fica bom nas filmagens. Pessoalmente fica legal, mas na filmagem não fica bom. Não fica bom. Inclusive, o nosso banheiro ficou desse jeito. Na filmagem parece que não ficou bom, justamente pela cor do piso vinílico que a gente escolheu. Mas pessoalmente ficou bom. Tem cores que fica bom na câmera e pessoalmente fica ruim. Tem cores que fica bom pessoalmente e na câmera fica ruim. Inclusive o nosso banheiro. Se a gente apanhasse o banheiro claro, aí tinha ficado bom na cama. Mas a gente quis escolher isso aí, justamente pra mais uma cavernosa, pra mais puxar pro verde. Então, isso aí foi escolha nossa e ficou bem legal, né? Então, o nosso banheiro ficou top. Sobre aquela questão ali. Quer falar alguma coisa? Vidinha, só correria. Quero sobre o banheiro. Muitos meus já estavam falando que não tinha necessidade de fazer o banheiro dentro. Nós viajamos cinco anos na Kombi, o banheiro era pra lá de fora. É bom o banheiro pra lá de fora. Só que nesse caso nós quis colocar porque tem uma necessidade em questão do frio. Vou explicar a real pra vocês. Vou explicar tudo pra vocês. Igual a Jasmine tava falando. Alguns já, ó, mas por que? Faz o banheiro pra lá de fora, deixa tudo vago. Só que é o seguinte, meus já. Deixa eu falar pra vocês. Se vocês não tivessem um banheiro dentro da casa e ir pra lá de fora, como seria? Pessoal nessa ocasião? Você aí, na sua vida aí. Como seria? Se o banheiro fosse pra lá de fora da tua casa, você ter que andar no frio de noitão. Como seria? Fala com os rondoninhas da rodagem aqui. A gente obteve, vou colocar o banheiro aqui, tirar muita coisa e colocar o banheiro dentro, porque a gente já tá conhecido no Brasil, tudo e no mundo. Até fora do Brasil também, entendeu? E aí, muitas das vezes a gente tava tomando banho na Combranca de Neve, naquela loninha, e chegava muitos seguidores, entendeu, meu jovem? E aí, por último, os seis meses, corta, bota um ano pra trás, eu já comecei a ficar cuidando. A Jasmine tomava banho e eu ficava cuidando. E eu tomava banho e ficava cuidando. Porque os seguidores conseguiam identificar a gente no lugar que a gente tá e queria chegar, entendeu? E quando o seguidor quer chegar, ele quer já conversar com a gente. E às vezes a gente tá peladão, né, meu jovem? Daí não dá, né? Tem que dar uma segurada. E tem muitos seguidores que é guerreiro, o seguidor já quer abraçar o rodonezão, entendeu? Daí tem que dar uma segurada. Aí por isso, meu jovem, que é a realidade, não tem que fugir. E o frio, principalmente o frio. Tá, vamos falar do frio agora. Também, meu jovem, é o seguinte, o friozão é doído. Não, não é nem questão de país, meu jovem, porque a gente nunca foi nos países. Mas a gente vai agora, né? Sim, sim, mas eu tô falando durante esse tempo agora que nós viveu. O que nós viveu, nós sabe falar. O que nós não viveu, nós não sabe falar. O que nós viveu, o sírio que a gente viveu, foi no Paraná, em Curitiba, ali, na região de Curitiba, nas correrias, ali, entendeu, meu jovem? Só que assim, o friozão é doído. Aí o friozão, aí você tem que abrir a porta e tomar banho pra lá de fora, no baldinho, certo? Esquentado o águro. Aí quando você joga o caneco d'água, assim, quente, que vem aquela friagem de baixo, assim, eu sei, você fica muito cabuloso. Então, meus jovens, o frio é complicado, entendeu? O frio é complicado, o frio pega doído, assim, ó. Entendeu? Então, por isso que a gente quis fazer o banheiro dentro. E tem mais coisas também, meus jovens. Tem mais a questão de mais segurança. Porque o carro todo fechado, algumas pessoas chegam, tem que bater, a gente tem que se organizar pra depois sair do carro. O carro aberto pra tomar banho, você tá exposto, entendeu? Não tem tudo isso aí. Não sei se vocês entendem, né, moço? Hã? Não, moço. Vocês entendem, porque... Não, só entende quem viajou de motorhome ou quem já viajou num carro por mais de 15 dias e viveu essa experiência. Agora, tipo, algumas pessoas não vão entender porque nunca viveu a experiência. E quando a gente não vive a experiência, a gente não entende o outro lado, entendeu, meus jovens? É essa a realidade. Mas, quem já viveu sabe como é que funciona isso aí, como é triste. Mas, o rondonense da rodagem botou uma dica pra vocês aqui. É só vocês pensarem assim. As pessoas que não entendem, pensem. Rapaz, e se esse banheiro não fosse aqui de casa, fosse fora praticamente? O que eu ia fazer de noite? No frio. Pensa assim que vai entender o rondoniense da rodagem. Porque o banheiro lá pro lado do Nordeste, na Kombi, né? Da Kombizinha, que é quente, é da hora. Agora, lugar frio, é triste. Aham. E tem muita pessoa também, meu jovem, comentando mal aí. As pessoas que comentam mal, vá um abração do rondoniense da rodagem aqui pra você, meu jovem. Meu jovem guerreiro, vá um abração do rondoniense da rodagem aqui. Só maravilha. Sobre a lâmpada, é 12 volts, tá, meu jovem? Aquela lâmpada ali é 12 volts. Ela é de casa normal, mas é 12 volts, né? É, essa lâmpada aqui, acho que eu quero canto, porque apesar que nosso Brasil já tá evoluindo em questão de prato solar nas residências, nas fazendas, no sítio. Então, já tá tendo os materiais de construção, tudo. A lâmpada ia 12 volts. Então, você consegue colocar um bocadinho normal, a lâmpada ia 12 volts, ligar na bateria e já era, meu jovem. E já era. Então, meu jovem, vamos parar de enrolação aí, de esclarecimento e vamos colocar a jasmininha aí, lavando a cavernosa aí, deixando só o ouro. Bora! Na estrada, a vida passa devagar. Vanagá. Com vento no rosto, posso fazer sem hora pra chegar. Pra chegar. Somos Edmilson e Jasmine, coração de viajante. Rondonenses da rodagem, sempre adiante Os quilômetros vão ficando pra trás Cada curva é um sonho que a gente faz Não temos pressa, só queremos viver Em busca da felicidade, sempre é aprender Somos Edmilson e Jasmine, estrada sem fim Rondonenses da rodagem, rumo ao nosso jardim Cada pôr do sol, cada amanhecer Nos braços da estrada a gente vai se entender No rádio, a canção que nos faz lembrar Que nos faz lembrar dos momentos Que juntos a gente soube amar A gente soube amar A lua nos guia, as estrelas vão virar A cada nova parada, mais perto de encontrar Os quilômetros vão ficando pra trás Cada curva é um sonho que a gente faz Não temos pressa, só queremos viver Em busca da felicidade, sempre é aprender Somos Edmilson e Jasmine Estrada sem fim Rondonenses da rodagem, rumo ao nosso jardim Cada pôr do sol, cada amanhecer Nos braços da estrada a gente vai se entender Então pra um spray prime, sabia amor? Pra? Pra me tirar esses lugares que ficou no ferro que eu passo Né? A chujeira gruda de novo A água está gelada Tá bom? Não, ainda falta pra lá Não, ainda falta pra lá A água está gelada A água está gelada A água está gelada E agora? A água está gelada A água está gelada A água está gelada A água está gelada E agora é um produto A água está gelada E agora nascer A água está gelada E agora any sichar Comprei o spray amarelo para nós poder tirar as latas expostas da cavernosa Para poder receber pintura Porque não pode ficar exposto E a gente vai demorar para pintar esse carro em uns 3, 4 dias, sei lá A gente tem que fazer a lata e a lata não está pronta para nós fazer Que não endereceu a massa poliéster Então nós temos que cobrir a lata que apareceu Senão vai enferrujar a cavernosa E tudo que nós não quer é que a cavernosa enferruje Até um couro de jacaré na tinta nós quer Mas que a cavernosa enferruja não tem como, né meus jovens Então simbora atampar as fresas da cavernosa Aqui meus jovens, ó Aqui ó, ficou, tá vendo? Tá na lata, ó Tem que cobrir isso aqui, ó Então a gente coloca aqui, ó Pronto, que aqui ela encapou, tá vendo, ó Aí depois vai lixar, fica o filé, entendeu? Só para não poder enferrujar Deixa eu ver se apareceu alguma coisa na lata aqui Pareceu lá na tampa tem um monte A porta Aqui ó É só para cobrir Para poder não enferrujar a nossa cavernosa Porque isso aqui se dormiu uma noite Não tem porta a se escorrer Que isso aqui vai ter que lixar tudinho, ó Tá tudo grosso Tudo aí, aqui também, ó É não? Isso aí não é não? Um monte Nossa, amarelo, cheguei, né? É Cadê? Tá aqui, né? E aqui pareceu alguma coisa? Pareceu mesmo Aqui, ó Vocês entenderam, né, meu jovem? O que os rononenses da rodada estão fazendo aqui, ó Aqui também, ó E isso aqui, ó Já pega o ferrujo Tá na lata Nossa E daí quando nós lixar de novo A Ana já vai pintar, entendeu? E a gente aqui não pode deixar Esse aqui É não, né? Não, aqui tá no Prime Esse aqui também tá no Prime? Tá não, ó Aí não Hum Atrás da porta não tem? Acho que não, né? Hum Não, acho que aqui tá cheio Ih, tá cheio aí mesmo que tem Chegou não Chegou no Prime Ferrujo é problema, meu jovem A única coisa que tem que pôr muito problema É ferrujo Ferrujo é problema Aqui Você tirou alguma coisa aqui? Não Aí não tem não Só desse lado aqui mesmo É só cá mesmo É Isso aqui, né? Era só isso mesmo, então? Ó Isso aqui é Prime? É Aqui não lixou Então não tem não É só isso É só um aná Só pra não É, isso aqui é só um fundo Isso aqui é um fundo, meu jovem Entendeu? É um fundinho pro cara aqui Não pode ficar parecendo a lata Entendeu? Porque é igual a gente vai ter que lixar devagarzinho Lixa um dia Lixa mais outro dia Então aí não pode ficar exposto E isso aqui vai ficar assim Se a gente lixar Mas e ficar A gente tem que tirar isso aqui, ó Porque isso aqui seca rapidinho Com 40 minutos depois Você pode lixar de novo Bem de levinho Fica uma camadinha em cima Ah, se fosse pintar display Esse carro ia gastar uns spray doidos Não cobre, né? O seguidor falou pra nós Que não cobria Não cobre Mas não cobre mesmo É isso Aqui que tá no prime Tô com medo Então e antes que não dá B.O. Isso aqui É, é que pegou Isso aqui tem que passar com martelo, ó Lá no teto ficou alguma coisa, vai ver O teto é problema O teto se ficou Tem que pintar de novo Teto é problema Cara, o teto tem que cobrir Ih, vai quebrar isso daí Tá cheio, ó Ferruja Mas o teto já está ferrujado A gente vai fazer eles Então não precisa Esse é o ferrujo que pareceu novo, entendeu? Pra não ficar mais grande A questão do lugar de ferrujo Ah, até que ficou limpo, né? Pô, ficou limpinho Entendeu? É só isso Vai se dar uma secada Nossa, olha ali que você fez Nossa, fizou em cima da massa Eita, jasmininha Olha aí que você fez Não, acho que aqui está de boa Agora uma coisa que eu queria falar pra vocês Olha como é que o teto desse carro O carro aqui tem muita coluna Você consegue ficar em cima do teto, ó O teto nem mexe Aí eu estou pensando Em colocar as caixas d'água aqui, ó Entendeu? Estou pensando em colocar as caixas d'água aqui E o rack por cima das caixas d'água Aí estou bolando Prando certinho Talvez eu vou comprar a caixa d'água de ônibus Caixa d'água de ônibus Que ela é assim, ó E ela é largona Eu coloco aqui E boto o rack por cima Por isso que eu não abaixei o rack ainda Não abaixei o rack justamente pra isso Porque talvez o rack vai ficar Por cima das caixas d'água tudo embaixo Entendeu? E aí por isso que eu estou bolando esse plano, pessoal A massa já deu uma secada bem boa já, mãe E aí depois que estiver tudo secado essa massa aqui Eu mais já Depois que estiver tudo secado essa massa aqui Eu mais jasmino rumo Entrar nesse carro lixando bem lixadinho Não vai demorar um dia pra lixar Daí é só pintar O problema do carro é só a preparação da lata Porque a pintura é em segundo Tá tudo pintado, tudo novo O problema é a preparação da lata Então não adianta ficar correndo Porque nós queríamos lixar isso aqui Mas tá molhinho Mas não adianta Ficou bom Agora pra mim descer, né, cara? Pula Dá uma vira Dá não, vira Eu pulo de cima da Kombi Meu, é fácil Então, meus jovens Esse foi o vídeo de hoje Quem gostou desse vídeo Deixa um joinha, deixa um like A gente vai ficar muito agradecido Passa aí também A gente vai ficar muito agradecido Então, meus jovens Os randonenses da rodagem Vai ficando por aqui Tudo de bom Valeu Se inscreva no canal Deixa um joinha Deixa um comentário A gente vai ficar muito agradecido Fui